Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E após renovar acordo com vários jogadores do elenco, o ABC divulgou nesta segunda-feira sua primeira contratação para 2023. Trata-se do meia Rafael Luz. O jogador, de 33 anos, assinou o contrato até abril, quando se encerra o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste, com possibilidade de renovação para o restante da temporada. Rafael Luz disputou a Série C do Campeonato Brasileiro deste ano pelo Floresta, tendo feito 5 gols em 17 jogos. Antes de ir para o time cearense, ele jogou a Série A2 do Campeonato Paulista pelo Oeste e depois retornou ao Clube de Barueri para a disputa da Copa Paulista. Somando as duas passagens pelo Rubrão, ele fez 23 jogos e marcou 5 gols. Todos os gols foram anotados na Série A2. Ele ainda teve uma rápida passagem pelo União Inhumas, que disputou a 3ª Divisão Goiana, tendo feito 3 partidas. Na carreira, Rafael Luz também já defendeu vários outros clubes, como Bahia, Atlético Goianiense, Paysandu, Novo Hamburgo, Goiás, Portuguesa, dentre outros. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não está inscrito, se inscreva aqui no canal. E deixe aqui nos comentários a opinião de vocês sobre essa primeira contratação do ABC para a próxima temporada. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.